É um fato, daqui a pouquinho, depois do inglês, do italiano, acho que é um dos idiomas que eu tenho a maior curiosidade de aprender, francês, afluxo, ok. O senhor fala francês, eu vou dedicar essa canção para o senhor, posso? Vou oferecer essa música para o senhor, pode ser? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.